Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo tem as informações da gravação privada, que é a análise que eu vou fazer aí da sua história, do seu caso, da sua situação, de maneira totalmente sigilosa, não vai ao ar no YouTube, e você não entra na fila de espera dessas gravações que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela, aliás, aqui tem a pergunta dela, e depois tem a resposta, a pergunta dela. Resposta não, uma pessoa comentou a pergunta dela. Então, o comentário, a pergunta dela, deixa eu, vamos lá. A pergunta dela diz assim, Homens que nos diminuem constantemente, por que essa atitude? Bom, aqui é o que eu sempre digo, às vezes a gente fica tão conectado no porquê a pessoa age de determinada maneira. Claro, é importante, é legal a gente ter conhecimento sobre o comportamento humano, por que determinadas pessoas agem desse jeito, por que fazem isso, por que fazem assim, quais características elas têm, entendeu? Por que elas têm esse hábito de querer diminuir. É legal, né? É uma área que eu amo, é a área que eu atuo. Porém, eu sempre digo o seguinte, muito mais importante do que mergulharmos nessas características, do porquê que a pessoa é assim, porquê não sei o quê, é, escuta, o mais importante, é legal a gente saber das características, é, mas o mais importante é, a partir do momento que eu detecto que a pessoa me diminui, quer me colocar para baixo, é, quer me, é, sempre me reduzir, nunca me elogia, tudo que eu faço é motivo de crítica. Bom, então, detectei isso, muito mais importante do que eu fazer um tratado do porquê que a pessoa me trata desse jeito, é eu me questionar se eu quero continuar com alguém que tem essas características. Por que que eu continuo com alguém que me trata desse jeito? O que eu gostaria de ter num relacionamento amoroso? A pessoa, para se envolver amorosamente comigo, ela deveria ter que tipo de característica? Deveria ser uma pessoa que soma comigo? Deveria ser uma pessoa que me incentiva, que me apoia? É esse tipo de pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado? Pois é, então eu estou com uma pessoa oposta àquilo que eu quero. Então, por que que eu permaneço ao lado de alguém que eu não quero? Então, este sim é o principal questionamento. Por que que eu permaneço ao lado de alguém que corresponde àquilo que eu não quero para mim? E aí eu devo começar também a me questionar. Escuta, por que que eu permaneço ao lado de alguém que me diminui? Eu mereço ser diminuído? Qual a visão que eu faço sobre mim? Será que em algum momento da minha vida eu acabei deixando que a baixa autoestima, a desconfiança de mim mesmo, eu não me vejo com um valor? Eu sou validado sempre pelos outros? A opinião dos outros é sempre o que ou me eleva ou me diminui? Então, será que esse tipo de característica é que está fazendo com que, na verdade, eu permaneça neste relacionamento porque eu não consegui ter ciência e consciência do meu próprio valor? Por isso que eu aceito permanecer ao lado de alguém que me diminui. Porque, no fundo, no fundo, parece que essa pessoa está me tratando como eu sempre fui tratado. Então, é como se ele estivesse me tratando do jeito que eu mereço. Porque eu sempre fui tratado assim. Eu sempre fui tratado onde, tipo, parece que eu mereço qualquer coisa. E tá bom. Então, eu começo a questionar também, tá vendo? Isso que é, ó, isso é mais importante do que eu saber por que a pessoa age assim, é por que eu permaneço numa situação assim e por que eu permito estar numa situação assim. Então, eu começo a desenvolver o autoconhecimento. Então, muito mais importante do que eu conhecer por que o outro age assim, é eu me conhecer. Porque quando eu me conheço e quando eu me aprofundo, além de eu me libertar de uma situação como essa, quando eu pratico o autoconhecimento, amanhã eu não vou entrar em outra situação dessa. Agora, o comentário que veio de alguém da live para a pergunta dela, para a pergunta da Marielle, homens que nos diminuem constantemente, por que essa atitude? E aí vem o comentário do JR, que diz assim, Marielle, o que você fala para esse homem para fazer com que ele reaja dessa maneira? Está aqui. Está aqui o padrão que a gente vê constantemente na sociedade, onde a vítima, muitas vezes, ela é julgada como réu. Então, quer dizer, escuta, a mulher é estuprada, e aí vão falar o quê? Por causa também a roupa que estava usando. O que você fez para esse homem te estuprar? Como que esse homem não vai te estuprar com você com uma roupa dessa, se insinuando para ele? Aí é onde, muitas vezes, a gente vê na sociedade, ainda hoje, esse tipo de coisa. Onde você vê, muitas vezes, um cara que sofreu homofobia, é, ah, mas está vendo, vai ver que o viado mexeu com ele. É assim, gente. As pessoas constantemente agem dessa maneira. As pessoas vão procurar defeito nos grupos minoritários. Então, o grupo minoritário vai ser sempre, ele vai ser olhado sob suspeita. Você está vendo? Então, por exemplo, no caso da... E olha que mulher não é minoritário, mas é um grupo que ainda recebe o peso de preconceitos. Então, escuta, o que você fala para esse homem para que ele reaja assim com você, hein? É você que está errando, meu bem. É você que está instigando esse homem a te destratar. Quando eu morava em Campinas, eu lembro que isso no ano de 2000... 2000... 22 anos atrás. Olha, tempo, hein? Eu estava numa praça, lá em Campinas, no centro de Campinas, a Praça Carlos Gomes. E eu estava sentado... Devia ser umas oito da noite. Eu estava sentado conversando com dois amigos. Nós estávamos num banco, nessa praça. E num banco mais para lá, tinha um grupo de gays. Num banco. Tinha um monte. Devia ter uns oito, dez gays. E eu também, gay, meus amigos também. Só que nós três estávamos conversando ali e, assim, nós não aparentávamos sermos gays. Diferente do outro banco, que eram gays que já se vestiam mais de uma maneira que você... Enfim, que você via claramente que eram gays e como estava num grupo, então eles estavam dando risada, tá? Você via claramente que era um grupo gay. Gente, juro para vocês, assim, ó, do nada, do nada, surgiu uns caras skinheads. Gente, eles deviam estar nos dez. E eles começaram a chutar e dar pancada nas... E dar pancada, né? Nos gays. Quem conseguiu correr, correu. Nós não, porque nós estávamos... Tipo, eles passaram por nós, mas eles passaram correndo. Eles vieram ali de trás de onde a gente estava, eles vieram e passaram correndo. Então, ou seja, não nos julgaram como gays. E foram específicos lá naquele grupo. E começaram porrada. Quem conseguiu correr, conseguiu. Só que teve gente que caiu. Teve um que caiu. Gente, eles chutaram a cara dele. Depois nós fomos lá ajudar. Chutaram a boca dele. Ele levantou, a gente chamou a ambulância, tal. Ele levantava... Gente, por quê? Por que isso? Era só sangue, sem o dente. E depois, eu contei isso, né? Naquela época eu era muito tontinho também, não tinha boca pra nada. E eu lembro que eu estava contando na faculdade isso, e um dos caras da faculdade falou assim, é, no mínimo esses viados mexeram com eles. E eu, na época, era muito tonto. Então, tipo, eu fiquei quieto, não falei nada. Porque eu era muito idiota também na época, era muito bobinho. E eu, dentro de mim, sabia, né? Eles não fizeram nada. Nada. Eles estavam correndo, eles nem viram os caras. Mas é assim. Você está vendo? É você que faz alguma coisa. O que você fez? Então, o que você, mulher, fez? Para que esse homem, coitado, reaja desse jeito? Porque se ele está reagindo assim, é porque você fez alguma coisa antes. Não, que isso não aconteça. Veja bem. Aqui a gente não pode pintar o mundo da vitimazinha. Então, não que não haja gays que não levaram umas porradas porque mexeram com os caras, entendeu? Foram escrotos. E não que não haja mulheres que ficam infernizando a vida do cara, infernizando, 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 e o cara perde a paciência. E o cara xinga, o cara aí solta o verbo, o cara não agride, mas agride verbalmente, diminui a mulher porque ela deixou ele num estado de nervo que ele acabou xingando ela e pôs para fora. Então, não que isso não aconteça. Sim, isso acontece. Então, não estão pintando aqui os grupos minoritários como se fossem anjinhos celestes. Mas a gente tem que entender que, infelizmente, a sociedade age desse jeito. E, muitas vezes, você vai ver, inclusive, mulheres reproduzindo esse discurso. O que é uma pena. É uma lástima quando a gente vê isso aqui. E esse rapaz, esse JR, eu já trouxe outros comentários dele aqui ligados à religião. Quando estou selecionando os comentários da live, ele aparecia e sempre deixava comentários sempre muito conservadores, sempre ligados à religião. Então, infelizmente, existe uma ala religiosa que insiste em manter esse tipo de discurso. E te digo mais. Aí vão dizer que esse tipo de discurso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é mimimi. Olha lá, a sociedade mimizenta. Aí começam a confundir tudo. Vão falar que, por exemplo, só porque eu tenho esse discurso, eu sou defensor de bandido. Que eu vou ser aquele que vai querer lá defender o bandido e criticar o policial. Aí mistura tudo. Sociedade horrível que a gente está vivendo hoje em dia, com essas misturebas, com esse coisa que o povo... Ai, credo, Deus me livre, viu? Eu espero que isso passe logo, pelo amor de Deus. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL